olá gente bom dia que tolhe trilha mais uma vez é vim aqui em laguna resolver os assuntos já fiz um vídeo só que não botei áudio no vídeo tá pessoal só imagem vou botar quando chegar em casa vou editar ele no youtube daí vou botar música nele vai ficar só na música hoje e eu vim aqui no posto eu não posso abastecer um pouco gasolina que eu dou velho eu sempre aproveito e botar aqui um cinquentinha se sentinha sem nunca deixa baixar de meio em tanque né então eu tô sendo dando uma completada aqui eu já até então eu tô fazendo esse filme aqui é eu tô fazendo esse filme aqui da aqui da entrada cenário aqui porque um amigo me pediu que eu alguns amigos já pediu para mostrar bem a carioquinha aqui né onde é que se pega água aqui em laguna então eu vou vou dar uma filmar aqui um pouquinho já você algumas vezes a rua né e vou lá mostrar que a carioquinha para os tedes da janté vou mostrar a carioquinha aqui eu dei uma melhorada no meu fixador do celular aqui no carro né o suporte para celular e vamos ver vamos ver eu vou alongar mais aqui a voltinha aqui em vez de subir na igreja à esquerda e para a esquerda eu me vou e até o fim desta rua principal aqui né o trânsito é perigoso eu tenho que me cuidar ficar de olho aqui né posso atropelar alguém via pé ou de bicicleta vai janté então eu pego a esquerda lá no final vou passar na frente da igreja matriz de laguna que já mostrei também né mas como a cidade a parte antiga aqui é até que é a parte nova não é grande então rapidinho a gente mostra tudo né aqui essa rua aqui atravessa que o calçadão aqui do centro da cidade ali não pode ter trânsito de carro nem de bicicleta só aperta a janté é muito muito bom né tô falando tô falando tô falando na temporada tô falando ah não é tô pagando tá pessoal pegar aqui a esquerda daqui ó tô me trilha já teve aqui já passou hoje eu tive ali no banco né mas aí eu vou me lembrei que tem mostrar carioquinha né mostrar carioquinha aqui nossos assíduos que se inscreve no canal doutor nutuba né eu espero que vídeos simples amadores o fone tem pouca experiência né aqui a igreja matriz a nossa frente tá gente agora que eu pego a esquerda de novo aqui aqui a matriz né já mostrei até por dentro de novo e me voe por aqui ó no meio aqui da antiguidade da laguna das casas antigas históricas olha como tem daí depois subo à direita ó tem alguém aqui estacionado aqui com o motorhome passeando na cidade mas então gente eu tô ali filmando com o meu vídeo né um vídeo trilha ali do tonetrilha né e o cara passou de bicicleta 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 e gritou toletrilha ó já tô ficando celebridade ó céus não posso mais sair na rua muito fã pedindo e aí o meu autógrafo que coisa mais maravilhosa que nada eu não quero isso quero paz e sossego imagina nessa ideia então pessoal aqui ó na nossa frente aqui a caria oquinha caria oquinha né onde pegamos a nossa água que a gente toma desta água volta para cidade eu vou descer um pouco ali é que eu a água pura mesmo né pura sem tratamento então eu pego aqui do outro lado lá da ponta da barra lá que papai de aguaruna lá depois de garopadinha lá eu quero mostrar de lá também tá e nos vídeo passado aí mas quero mostrar com mais detalhes olha eu vou encostar aqui pessoal como se eu fosse pegar água já eu busquei ontem lá na na outra lá da garopadinha lá na quem vai pro camacho vou mostrar aqui para os tendas então eu pego dois garrafos 5 litros mais dois daqueles pequenos é dois de 5 litros e dois do grande de 20 litros eu vou descer aqui para mostrar um pouquinho mais para vocês não pensarem que eu tô com preguiça que descer do o rufo quer descer ele costuma descer aqui mas aqui os caras passam correndo de carro eu tenho medo o cara pelo amor de deus não faz eu me incomodar hein desce aí mas fica fica ó desce vai vem por aqui ó por aqui pé no saco então já vou mostrar aqui para vocês ó veja tem um caminhão ali atravessando a rua esse maluco então pessoal isso aqui é feito pelos escravos ainda gente ó olha o calçamento já tá gasto as pedras chegou tá polida e descalçado aí ó tá vendo redondas casa de azulejo originais aqui pessoal ó o pessoal vem buscar aqui aqui é a torneira mais e mais torneira tem manutenção já faz quase um ano né eu gosto de pegar aqui que é mais perto do carro isso aqui ó as pessoas mais jovens que nem eu né então para ficar mais perto do carro aqui ó se causa de a pedra tá muito quadradinha isso aqui não é muito antiga não é porque ela era ela era uma rampa né ela ia né daí levantaram ter as pedra antiga antiga que tá aqui arredondada ó levaram para cima fizeram os degraus então pessoal aqui a carioquinha quem pediu o torne para mostrar ó coisa muito do antiga clara deve ter tido uma reforma imagina pelos escravos ó olha só que os passarinhos cantando lá estão escutando gente olha que lindo olha que bonito original mata atlântica olha aí pessoal olha o tamanho da figueira olha aqui as torneira aqui ó vou ver quanta água água que sobra lá de cima escorre aí ó vai fora lá para o esboto é muita água né o tempo anda chuvoso também essa água mineral vem de baixo né ó a primeira torneira bem grande ó o pessoal bota aqui os vasilhamos aqui em cima a torneira tem duas posições abre e fecha ó três torneira ó tem um cara embordando aqui ó três quatro torneira é quatro torneira cinco torneira seis torneira sete torneira temos aqui ó a gente é ela é de mil hoje em dia eu acho que eu menti para vocês olha tá certa época do escravo 1863 e essa parte mais nova essa essa estilo casinha lá em cima assim ela é a primeira que já é a segunda já em 1906 tá pessoal também provavelmente por escravo também foi feito foi por escravo isso aqui é seu seu não sabe provavelmente pela idade era a aparência né estilo português né é eu já vi lá em portugal nos vídeos lá que tem uma cidade que tem essas essas carioquinha lá cidades antigas né pessoal olha essa figueira coisa mais linda aqui ó olha essa figueira gente olha ali ó eu só vim buscar aqui não para né vim buscar água toda hora todo instante uma beleza aqui ó o rufo aqui se divertindo aqui né ai às vezes vem plantar plantar eu venho colher a grião aqui planto lá na um banhadinho que tem na minha horta lá bom dia senhoras bom dia senhoras bom então gente ó aqui é cheio de agrião aqui ó já peguei umas muda plantei qualquer hora vim buscar mais aqui que eu levei pouca né ó isso ali tudo ali agrião já tem até umas florzinha ali ó tá vendo gente é tudo agrião quer que eu lhe mudinha de grão entra ali pega tudo tem um senhor que vem aqui pega faz plantação e vende né é o senhor viveu quando ele tá aqui vai já aumentando lá a plantação dele a colheita colheita do agrião vamos ver mais pra cá mais pra cá eu tenho agrião por tudo aqui gente ó e agrião que não acaba vai o vovão sobe lá sobe lá entra entra bem vai ó moleque e entra aqui vem tá sobe e esponja e a gente entra então esse aqui é a carioquinha pessoal eu vou fazer aqui um contorno vou retornar a canseira do rúfilo aqui ó eu vou retornar e conforme eu vou abrir mais um fazer um um pequeno vídeo aqui tá bom até abraço a todos